Salve pessoal, começamos, hoje é o dia do 3F, estou indo para lá, vou encontrar o Peach agora, para a gente ir de Uber direto, porque ele mora aqui perto, e vamos ver, vou ter que gravar lá com ele, depois gravar para o pessoal lá, boa sorte, hoje é o dia do Star Wars, então tem que representar, vejo vocês lá. Salve pessoal, já chegamos aqui, o pessoal está jogando, bom, espero que no torneio não seja assim, mas por enquanto, tem só 2 setups do Tekken, espero que vocês tenham me ouvindo aí, então achei meio porco, já vou falar aqui a veridade, não é criticando os caras, porque a gente já deu 2 chances para eles, e eles ficaram carmelados, então eu não vou ser mais legal, Mas, o que o torneio, né, o Ian, o torneio tem 59 inscritos, com 2 setups vai durar o tempo, não é, para pegar o top 8, tem que ser pelo menos 3, né. 59 pessoas, já é um evento mais prestigiado, né, o Challenger 20, vai ter 2 setups, é sacanagem, o Shadow vindo aqui, vai ver, olhar aqui, não, eu já, olha, eu vou, minha primeira impressão aqui, A gente chegou assim, aí mostrando as fotos mó legal e tal, falei, pô, legal, aí chega aqui, eu tenho um cara subindo, eu falei, ah, deve ser lá em cima, eu preciso, vamos perguntar, vamos perguntar aqui, Ah, não, ah, sei lá, né, mas acho que a gente foi escamado, né, porque quando eles estavam vendendo local, apareciam em outro lugar, né, Agora o prêmio que eu vi era diferente, é, então, vai saber se aqui é a Free Play, lá em cima é o torneio, Bom, ou, ah, vou ter alguma coisa, né, que eles são mestres do, ah, ontem choveu, sei lá, mas e, como é que foi a viagem? A viagem, olha, um pouco cansativa, né, porque é bem difícil dormir de noite, eu sei quanto é que o torneio que você vai fazer. É, eu vim agora de madrugada, então, tô meio cansado ainda, mas, vou viver de brincar, vem a merda de novo, é bom, é bom, tá confiante? É, até que tô bem, acho que eu vou jogar tranquilo hoje, a minha experiência, eu, e, sábado passado, eu já vim terminar com mais, eu só vou ganhar isso, né? Então, nós dois somos campeões, então, 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 é isso, vamos tentar aí a nossa melhor, e, tudo bem, né, Vou tentar gravando aos poucos aí, com nossas runs, e é isso, a minha curva, teoricamente, começa às 11 horas, né, mas a gente conhece os horários aí, nem sempre acontece na hora que falam, eu não vou nem falar que é culpa deles, porque a gente também conhece isso, então, é isso, mas é isso, vamos ver aí, vou gravar um pouco aqui, pra só fazer isso. Tchau, tchau, tchau. Bom, pessoal, é, parece que eu fui levado a crer errado, tá, tem duas outras situações aqui, eu tenho quatro, e, talvez, a dois três também, o cinco tá de boa, né, acho que eles estão, vamos ver, né, aparentemente, estamos do certo, né, o S5 não tem como dar problemas grandes, a não ser que ele tenha muito pare de funcionar, e vamos ver, vamos ver, isso aqui é o auxílio, tá, Então, vamos ver daqui a pouco, né, comoveryce, que já vai começar daqui a pouco, a minha é as 11, teoricamente. Tem que esperar. E aí, pessoal? Joguei minhas duas primeiras. Não deu pra gravar nem tudo, porque eu já joguei direto. Ganhei. Era se esperar de ganhar ali as outras que eu joguei. O Ananda Luber não sabia se ele jogava. Eu já tinha visto o nome, então podia ser o Aken que jogava muito bem. Mas, infelizmente, não foi. Agora tá na final da POU. Joga contra o Luis, logo mais. Assim que me chamarem. E aí eu quero ver. Espero que eu consiga, que aí eu caio no top 24 pela Winners. Aí só falta ganhar mais uma pra ir pra top 8. Que aí vai ser difícil também, né? Vamo ver, vamo ver. Poder do Bevil Dean, vamo ver se ele é top tier mesmo. Se eu perder, ele não é top tier. Então, vamo ver. É, tá legal, tá legal. Tem set-ups, como eu falei, né? Então tá de boa. E tem da Spring também. Então, vamo ver como é que vai ser. O pessoal tá jogando ali. Samael jogou ali agora, não sei se ele ganhou. E é isso. Não estamos em luta de Cavaleiro de Ouro. O mesmo golpe pode pegar sim, duas vezes. Cara, é que Hellsweep realmente pega desprevenido. Porque é um risco alto pra quem joga de Mishima. E o Denerdon vem abusando do seu adversário. Arremesso que quebra com um. Testando novamente a reação do seu adversário. Um round ali de clutch pra o Lui tentar fazer essa virada. Vendo a sua stance, jogando um pouco de maneira diferente. Bum! Não o suficiente pra finalizar. Última escolha do Lui, WSFF2. Pra finalizar, agradece a todos os deuses, Denerdon. 2x0. E digo, 2x0 com propriedade. Jogou bem. 2x0 maiúsculo bom. Salve galera, salve mano. Joguei minha última da Poo. Top 24 pela Winners. Ganhei do Lui. É isso pessoal. Acredite. Acredite sempre. Então vamos ver agora. Tem que esperar a luta por acabar. Pra ver quem que eu vou jogar. E se eu ganhar de novo. Eu to top 8. Mas o... Eu não perdi até agora. Pra ser sincero. Porque eu ganhei as 3 lutas. Foi 2x0. Então... É isso. É o sinal. É o sinal. E aí Chiro? Como é que você ta Chiro? O que você achou da luta? Eu to bem feliz de ver o Denerdon ganhar. Porque normalmente é uma match que ele não se dá muito bem. Não. Eu falei. Eu tava vindo com o Pitch no carro. Eu falei. Pra sair pela Winners eu tenho que ganhar 2x0. Eu nunca ganhei 2x0. E ganhei. Joga bem. Obrigado. Obrigado. Só porque eu falei na parte anterior do vídeo. Que eu faleci. Eu perdi o Denerdon ganhar top 10. E você Chiro? Como é que você ta aí? Ah. Eu to tipo. Eu não joguei ainda. Ah. É a próxima né. É. Pode ter. Se quiser. Então é isso. Boa sorte então. Como é que você vai ganhar aí. O nosso poder da Suécia. Isso. O poder do E3. Muito Luiz. Chega aí Luiz. Chega aí Luiz. Fala pro pessoal o que você falou. Fala aí. Para dar a realidade. Rapaz. Ó. Eu falei que o Denerdon não ia ganhar. Não teria nenhuma possibilidade. E que o Luiz ia passar fácil. Passar fácil. Mas. Depois dessa match. Calou. Peço desculpas pro Denerdon. O cara é brabo. O que você jogou pra Luiz? Já joguei pra Luiz. Já joguei pra Luiz. Pra Luiz. Você jogou com quem? Fala aí pra nós. Com Hez. Cowen. E o Yu. Caramba tá. A pun da morte mano. Matei a pun da morte. Tá facinho. Tá facinho né. Aí você ganhou de quem e perdeu pra quem? Eu perdi pro Hez. Daí depois eu ganhei do Yu e depois do Cowen. Boa. É esse cara. Representando aqui. São Paulo né. Parabéns. Parabéns. Isso aí mano. Então. Eu tô pela Warriors. Graças a Deus. Vou jogar mais uma. Aí eu posso pegar o top 8. Você vai ter que jogar duas. Você vai pegar o top 2. É. Você vai jogar já? Ainda não. Ainda não. Tem que ter mais duas. Você pode. Mas eu acho. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Vamos ver. Vamos ver se no final do dia vai ser feliz. Ou... Não. Você já ganhou o dia mano. Matou o Lune velho. Matou o Lune. Mas... Tem que mandar o flop. Tem que mandar o flop. Tem que mandar o flop. Mas é isso. Tamo junto. Tem que vir. Bom pessoal. Tamo esperando aqui. As pubs acabarem. Pra me jogar. Como vocês sabem. Eu peguei o top 24 pela Winners. Tem que jogar com o Doom agora. Ele que passou. Vamos esperar que eu aconteça a mesma coisa. E aconteceu. No TNT. Eu ganhe. E aí eu vou jogar o top 8. O meu adversário. Provavelmente futuro. Está aqui. Está aqui. Salve o grande é com ele. Calwin está aqui também. Calwin no off. E é isso. Vamos ver o que vai rolar aí. E... Está demorando para acabar as pulls. Aí só precisa jogar. Se eu ganhar uma luta. É só amanhã. Que... 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 Salve pessoal. Estamos aqui no Tons' Dorneo. É... Fechei para gravar com o Shadow Amanhã. Ele pegou top 8 né. Surpresas. E... E... E aí ele falou que assim que ele jogasse a última que ele tivesse lutado jogar mais hoje. Ele ia embora. E ele ia pôr embora. Mas agora a gente é brother já. E amanhã a gente dá finalidade. Eu estou aqui com o nosso querido Ian, ele acabou de me eliminar, foi uma luta muito acerrada, foi difícil, o Brian é muito chato, é porque é difícil colar em você, é porque você tem vontade de perto e de longe, eu preciso arriscar alguma coisa, mas você tem golpes rápidos e safes, e você tem golpe pesado e que pausa também, Então, para eu colar em você, parece que você começou a defender o real sweep, né? Sim, teve uns que eu fiquei em choque, porque você estava abaixando na hora que eu fiz você levantar, viu? Ele levantou, faz o combo dele! Inclusive, acho que o last time foi defender na parede, ele foi tudo difícil, eu falei, não, ele foi na parede, né velho? Ainda tive que fazer o combo dele pra conseguir ganhar... Sim, eu falei, cara, o cara me dependeu, eu não tive na parede, aí eu falei, ah, tá na parede pelo menos, né? Fez o Finisherman, aí o cara, o FBI está de novo, eu falei, ah, vai se fofinha! Aí, vai se fofinha! Vai se fofinha! Mas parabéns, é top 8, não foi errado! Mas um simples streamer aqui, ó, de acordo com a nossa língua, se é ruim, top 9, chupa! Infelizmente, eu não vou poder fazer mi stream a semana toda com a medalha, né? Top 9, top 20 de marco pela Winners, lendo do 2, perdi pro 1 e pro 1, né? Tem mais muito que você que tá vendo esse vídeo que ficou comendo, assim, né? Exato! Perdeu de ganhar do Denner também! Também! Perdeu a mágica ao vivo! É isso! É isso! Na glória a Deus, consegui! E foi uma boa luta, eu senti o mostro no top 8! Nossa! Ele também fez isso! Nesse ano, tava muito, tinha uns top 8 que eu quis ir fazer esse canal! Não, é, não! Você mentiu! Mano, esse final foi muito roubado! Fiquei, que puta agora! Cara, aí eu dei o combo certo, eu falei, ah, vou, mano! Eu errei ali no campo tanto, que era pra fazer o F4, né? Mas eu falei, não, beleza, eu vou dar uma afastada, vou dar o Hit Smash! Aí dá trade, mano! Que não dá ruim, velho! Nossa, cara, eu posso trade e me salva tudo! Aí eu falei, mano, não acredito, velho! Aí você veio correndo lá, me dá certeza uns bagulho e eu morri! Doado! Doado, velho! Mas, acontece, né? Tá vendo? Tem que bufar o Hit Smash daqui de novo, não tem que nerfar! Tem que ver! Teve um aqui, eu tinha que ter o Hit Smash mó longe, né? Teve um pulinho, assim, eu... Eu tive uma read boa também no Hit Smash! Foi um RA muito bom, mas eu falei, ah, vale! Tá no read, eu já vi que ele tá... Cara, aquilo foi uma read? Aquilo foi uma read, aquele... Foi um RA no Smash? Não, deu pra perceber, porque ele tava meio parado, aí na hora que eu dei o Hit Smash, ele já tinha dado um RA já! Eu falei, mano, ele achou, ele já sabia que eu tava tentando pegar uma distância pra cá, Foda, sendo mesmo! Jamie! 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 Mais aí! Jamie, eu tô com o Shadow não! Espera aí! Então, é isso, pessoal! Amanhã a gente volta aí pra falar com o Shadow, e vamos ver o Top 8! Salve, galera! Já cheguei aqui no terceiro... Terceiro dia... Segundo dia do 3F! Daqui a pouco começa o Top 8, vamos assistir! Vamos ver se eu posso jogar umas BK aqui, mas... Daqui a pouco começa o 3F! E aí eu vou depois também falar com o Shadow, que ele não tá aqui ainda! Beleza? Que bom! Vamos ver como é que vai ser! Que que vai ser o campeão de hoje! Tchau! Tchau! Música Salve galera, chegamos aqui. Bom, como eu falei, eu estava aqui no segundo dia. Agora sim, eu estou aqui com o meu grande amigo Shadow aqui. Olá Shadow, como você está hoje? Você restou antes de ontem até hoje. E como você está se sentindo sobre o torneio? Como você está se sentindo sobre o Brasil até agora? Eu estou gostando do torneio, estou gostando do Brasil. Agora eu estou no fracasso, mas não está terminado. Então, espero que eu possa voltar e ganhar. Sim, foi um bom torneio. Como eu disse ontem, Doom é o nosso jogador internacional, sabe? Quando o Saint came, ele também o ganhou em Tekken 7. Então, não é uma situação inusual. E foi um bom torneio. E você disse ontem ontem que Nina é muito anoyada. Especialmente com Zofina. Você jogou Zofina. O que você achou Zofina? Você não achou Zofina? Eu acho que Zofina foi bem. Foi mais eu apenas me rushando. Mas a próxima vez eu vou tentar Zofina. Às vezes, quando você muda os personagens, você muda a sua mente. E como você acha que a temperatura é um pouco... Sim, é muito fraco aqui. É muito fraco aqui, mas não é tão ruim. Eu acho que não é pior. Sim, provavelmente. E você acha que o Doom foi a melhor match-up para você? Ou você acha que o Doom foi a melhor match-up para você? Até agora sim. Até agora sim. O play-style é muito louco. Sim, eu jogou ele ontem ontem ontem. Então, eu acho que a próxima vez eu vou pegar ele. Sim, eu acho que ele faz muitas histórias para você aprender sobre o próximo round, certo? Sim. E você acha que... Você disse para mim ontem ontem que você irá para a Belém? Sim, semana passada. Sim, semana passada. Como você acha que ele vai lá? Eu não sei. Eu acho que nós vamos jogar no patch novo. Então, as coisas vai ser interessante. Zofina vai ser um pouco melhor. Então, vamos ver. É muito melhor. Sim. E a última pergunta. Muitas pessoas estão comprando sobre o jogo, certo? Sim. Em redes sociais e coisas assim. E eu sou uma das pessoas mais utilizadas. Eles não gostam do jogo, então o jogo é trash. O que você acha do jogo? Eu acho que o jogo é incrível. Obviamente, não é perfeito. Mas, ainda é novo. E eu acho que os devs estão ouvindo. Então, eles vão fazer melhor ao longo do tempo. Então, nós precisamos ser paciência. E continuar tentando o nosso melhor para o jogo. E eu acho que... Esse é o momento divertido, certo? Ele é muito único. Quando Street Fighter chegou e as pessoas falaram. E Capcom disse, Esse ano daqui, mano... Ele disse, ele disse, E o Benzai não vai nessa direção. Ele disse, se você não gosta, então vamos tentar fixar isso. Eu realmente gostei da mentalidade deles, e espero que o novo patch seja melhor. Parece melhor, mas às vezes é meio convolutivo, e o patch não, vamos ver. E eu estou muito emocionante sobre o patch de julho. Eles disseram que ele vai enhançar a parte defensiva do jogo. O que você acha dessa parte? O que você acha que deve ser mudado? Eu acho que são pequenos ajustamentos para chipe damage e throws. Eu acho que counter-hit throws e homing é um pouco. Especialmente grapplers. Então, eles deveriam talvez mudar de uma ou outra. Deve ter ridido de counter-hit throws, ou de ter ridido de homing. Mas vamos ver. Eu acho que, overall, o movimento é muito bom, que é um grande parte da defensa. E então, é ótimo. Eu acho que os powercrushes são bem bons, além de de engagerar. Mas, além disso, o jogo é muito bom para mim. Algumas regras estão jogando agora, certo? Sim, as regras estão um pouco loucas. Mas, vamos ver. Eu espero que eles regrasem algumas delas. Algumas delas estão um pouco demais. Sim. Obrigado, Shadow. Obrigado pelo seu tempo. E boa sorte para você no resto do campeonato. Obrigado. E eu vou te agradecer por Liquid para o próximo turno. Eu espero que o Q Dance fosse venha com você. Sim. Mas, eu vou te agradecer por você. Obrigado. Obrigado. Bom, é isso, pessoal. Shadow aqui. Ele ainda vai jogar mais uma Losers. Vamos ver como é que ele vai sair. Já acabou. Mas, já ganha esse top 5. Vamos ver onde é que ele vai. Eu vou tentar gravar algumas lutas depois. Tá fácil demais. Não. Não. bom também. Tudo bem. Olha só, vamos passar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, quebra o chão, mano. Ivory Cutter, velho. Boa, boa. Nice. Não. Quero matar nós, velho. Boa. Nice. Boa. Mais um round só. Tá com medo. Isso. Isso. Vai morrer, tu vai morrer, tu vai morrer, tu vai morrer, tu vai morrer. Vamos lá, vamos lá. Não. Vamos lá. 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 Vamos lá.